Eu sou eu, esta noite, e eu só fui a parar, para ver-te bailar, para ver-te bailar, para ver-te bailar Eu já saí de casa, na sua intenção, você é a missão preciso ver E ter esse corpo em minhas mãos, acostumado com o melhor, sem ouvir O pior, deixe que falem de você, mas pra mim, você, sempre será melhor Livre, leve, solta, na pista dá um nó, perfume cativando, o ar ao seu redor Então abrem espaço, deixa ela bailar, na pista ela domina, ela não quer parar, ela não quer parar Joga o cabelo, pra lá e pra cá, todo mundo segue o ritmo, como um na onda, como um na olho Eu adoro quando, você mexe bem devagar, mexe bem devagar E os seus movimentos, ainda vão me dominar, vão me dominar Sua cintura, igual a uma naja, vai me hipnotizar, vai me hipnotizar E esse movimento, de vento em poupa, mas olha só que poupa Marca calça, vestido fica bem em qualquer roupa Louca, louca, um vermelho na unha, e rosa na boca Esses lagos, molhados, olha que coisa louca Bailando, mexendo, faz a pista suar A luna, a noite, refletia o mar Tão bela como o duco, como as ondas ao lular, não acabam de quebrar Rainha da noite, lá é seu lugar Eu largo meu copo, logo vou me aproximar É magia, que tensa, quer me sumir de lugar Vicia, mas que droga, não consigo parar E eu quero um venço, juro que vai largar Os meus são o caminho, e até você, eu tenho que chegar Nossos corpos na areia, rolando sem parar Não há outra como tu, então deixa eu rolar O Erboa, o Erboa, o Erboa, o Pará, a Rente e o Azar A lua é o globo, e o lençol, o mar As estrelas, os fogos, pra gente comemorar A terra é passarela, então pode desfilar Porque essa noite, eu só vou partir Depois de te beijar, depois de te beijar E tudo que quiser, sabe que vou te dar Olhando em seus olhos, não paro de pensar Não paro de pensar Eu adoro quando Você mexe bem devagar Mexe bem devagar E os seus movimentos Ainda vão me dominar Vão me dominar Sua cintura igual uma naja Vai me hipnotizar Vai me hipnotizar